Música Um homem acaba de ser conduzido para a 16ª Delegacia Polícia Regional Isso porque o mesmo pesa contra ele a denúncia de estar sendo causador de uma baderna Ele estava, segundo informações, alojado, pagou a sua noite 40 reais, segundo as palavras dele, no hotel Ceará Mas houve algo lá que acabou chegando a denúncia até as policiais militares que foram até o local E acabaram tomando ele, trazendo ele para apresentar perante as autoridades Segundo ele, não tem culpa alguma, não se lembra e não entende a situação E com sinais visíveis de embriaguez, ele está apresentado perante a polícia Onde terá que prestar agora esclarecimentos diante da acusação que pesa contra ele O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu lá? Conta pra gente o que aconteceu Foi pra eles por quê? Era só você lá? Não Olha aí, esse jovem que vocês acabam de ver a imagem dele Acaba de ser apresentado, isso porque, segundo as informações, o mesmo estava realizando Baderna e quebra-quebra em um hotel aqui na cidade de Bacabal Por que mesmo que começou essa confusão lá no hotel? Não, 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 nem mesmo eu sei agora Nem mesmo eu sei que fui para aqui Chegou, bebeu, ingeriu bebida alcoólica, acabou perdendo a noção Mas eu não sei por que fui para aqui, cara Segundo as informações, você estaria causando Baderna lá no hotel, isso é verídico Não Não aconteceu? Não, 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 não Olha aí o mesmo Baderna de Trabalho O mesmo Baderna de Trabalho O mesmo Baderna de Trabalho É a residência aqui do mesmo Bacabal? Poxa, não, não Você mora onde, qual a cidade? Sandarilho, cara, Sandarilho Ei, um Baderna de Rua, cara É na venda, eu morro pelo mundo, cara Como é que é o teu nome? A minha esposa aí, ó. A minha esposa lá, cara. Aí, ó, vendo balinha, cara. A minha esposa lá, ó. Filma a minha esposa lá, ó. Filma a minha esposa. Mas ele tá filmando. Mas por que essa confusão lá no hotel? Eu não entendo. Eu não mesmo entendo, cara. E aí, eu paguei minha dormida, cara. Quarenta reais eu paguei pra dormir, cara. E agora eu vim pra... Por que eu vim pra aqui, cara? Não eu mesmo entendo. Você chegou a agredir alguém lá no local? Poxa, você paguei pra dormir, cara. Mas você quebrou alguma coisa lá? Eu paguei pra eu dormir, irmão. Eu paguei minha dormida. Então, por que você acha que conduziram você? Não sei, eu não sei. Teve alguma confusão? Brigou com alguém lá? A minha esposa lá, ó. A minha esposa lá, ó. Você mora aqui mesmo no Bacabal, né? Santarilho, rapaz. E por que tu foi por isso, então? Oxe. Oxe. Pergunta pra Deus, rapaz. Prontou alguma coisa? Você não se recorda? E aí, eu vendo balinha, rapaz. Eu vendo balinha, só. Você trabalha só com a venda de balinha mesmo? E aí, esse é o meu trabalho, mano. Primeira vez que tu é preso? Não sei, não sei. Pelo preso lá. Fazer me empreender. Eu vendo balinha, rapaz. Eu tô trabalhando novo. Não é você, hein? Não é você, hein? Olha, o Anderson tá sendo apresentado aqui. É o Anderson, teu nome, né? É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui direto da delegacia, onde um jovem, rapaz, acabou de ser conduzido. O mesmo, ele estava causando baderna. A denúncia diz conta de que ele estava ali no Hotel Ceará e acabou quebrando tudo. E aqui, como você pode ver, as coisas que foram localizadas com ele nessa mochila, o que parece ser uma bíblia, um livro. E aqui várias coisas, você pode ver. Segundo informações que ele passa, ele mesmo não fez nada. Segundo o que ele mesmo acabou de falar conosco, ele disse que não entende o porquê da condição dele, ele não causou briga nenhuma. Mas a gente percebe sinal evidente de embriaguez e, possivelmente, isso levou à confusão lá dentro. Ele disse que trabalha com venda de balinhas e por isso estão aqui essas balinhas aqui. Mas ele não é morador daqui de Bacabal, mas ele diz ser um andarilho. Ele é um morador de rua. Vem minhas coisas aí, ó. Vendo balinhas na rua, tem. Vendo balinhas, cara, tem. Vendo balinhas, ó. Ei, esse é o meu trabalho, cara. Esse é o meu trabalho, rapaz. Mas qual é o motivo de ter bagunçado lá, rapaz? Ei, eu não mexo com ninguém, irmão. Eu não mexo com ninguém, cara. Não mexo com ninguém. Estava de boa lá. De boa. Esse é o meu trabalho. É durante dez anos que eu trabalho com esse material, cara. Você estava de boa lá e foi preso. Explica aí. Por que foi preso? O policial está ali pedindo o seu nome completo. Olha isso, cara. Olha como está a minha situação. Olha aí, ó. O teu nome? Deixa que pagar, rapaz. Deixa que pagar. Tu achas, então, que a polícia te prendesse sem nenhum motivo? E essa foi mais uma ocorrência, registrada a noite dessa sexta-feira em Bacabal. Olha aí.